E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre gráficos de funções. Eu até deixei aqui, ó, gráficos de algumas funções parte 2. Então esse é o segundo vídeo onde a gente está falando sobre como fazer o esboço do gráfico de algumas funções. Algumas funções que são mais comuns, que aparecem com mais frequência, e também são funções que a partir delas é possível fazer gráficos de outras funções, usando as translações e as reflexões de gráficos. Esse é o assunto que vai vir aí no próximo vídeo, tá? Então, no vídeo anterior, né, foi a primeira parte que nós vimos. A gente viu como fazer o esboço dos gráficos das funções constante, linear, afim, x² e x³, dessas cinco funções. Vou deixar o link aqui, se você não viu esse vídeo, dá uma conferida lá porque tem bastante informação importante, né? Então a ideia aqui não é você, tipo, ficar desenhando pontos para traçar a linha do gráfico. É para que você veja a aparência do gráfico, para que você reconheça o que é um x², o que é um x³. Nesse caso aqui a gente vai fazer agora o raiz de x, depois vamos fazer o raiz cúbica de x e depois a gente vai fazer o 1 sobre x. Para que você consiga reconhecer essas curvas e a partir delas fazer outros gráficos, tá? Essa é a ideia principal desse vídeo. Então é saber fazer o esboço, traçar a linha ali que é um desenho, um esboço é um desenho mais ou menos, né? Ele não é um desenho ruim, que não dá para entender nada e nem um desenho perfeito, mas é um desenho que você consegue reconhecer, consegue visualizar o gráfico da função e conhecendo, né, esse desenho você consegue fazer outros gráficos a partir dele. Então essa é a ideia. Então fica aí nesse vídeo porque a gente vai ver os gráficos, então, das funções raiz de x, raiz cúbica de x e 1 sobre x. Beleza, então vamos lá, vamos começar aqui com a função raiz de x. Como que nós podemos fazer para desenhar o gráfico dessa função? Vamos marcar alguns pontos, vamos fazer aqui algumas continhas, encontrar alguns pontos que fazem parte desse gráfico para traçar, então, a curva, né, que é o gráfico dessa função, para fazer o desenho. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó, temos aqui a raiz de x, então para desenhar o gráfico vamos escolher alguns valores para x que tem uma raiz exata para facilitar um pouco as nossas contas aqui. Então vamos lá, vamos pegar para x aqui, ó, o 0, o 1, o 4 e o 9. Vamos pegar esses pontinhos aqui, certo? Todos eles têm raiz exata aqui, né? Então para x igual a 0, raiz de x vai dar 0. Para x igual a 1, raiz de x, que daí vai ser raiz de 1, né, vai dar o próprio 1. Quando x é 4, raiz de 4 é igual a 2. Quando x é 9, raiz de 9 é igual a 3. Então temos esses 4 pontos aqui. 0, 0, 1, 1, 4, 2 e 9, 3. Vamos marcar esses pontos no plano e vamos ver por onde essa curva vai passar. Olha só, o ponto 0, 0 é um pontinho que está aqui na origem do sistema, né? Depois temos o ponto 1, 1, que vai estar aqui. 1 para x e 1 para y. Depois o ponto 4, 2, que vai estar por aqui, né? Vamos começar aqui pelo y, ó. 2, 4 aqui no x, né? Vai estar mais ou menos por aqui. E depois o último, 9, 3. Então vou começar aqui pelo y novamente. 9, 3. Tentando desenhar aqui o mais reto possível, né? Mas é isso aí. Então são esses 4 pontos que estão aqui. E aí, por onde essa curva vai passar? Essa curva vai passar na seguinte forma, ó. Vamos traçar a curva aqui, ó. Ela vai ser isso daqui, ó. Então vamos tentar desenhá-la certinho aqui. Ela vai sair aqui do 0, 0. Vai sair aqui do 0, 0. Vai fazer isso aqui. Algo nesse sentido aqui, tá? Esse é o gráfico, então. Esse é o gráfico, então, da curva f de x igual a raiz de x. Eu posso pensar nele da seguinte forma. É como se fosse uma parábola deitada, né? Ou no sentido aqui horizontal, certo? Só que é só um pedaço, né? Não tem aqui a parte de baixo, né? Tem só a parte de cima. Isso ocorre porque, né? A raiz quadrada, a resposta dela sempre vai ser positiva, né? Então a raiz de 4 não é mais ou menos 2, tá certo? A raiz de 4 é 2. Eu até tenho um vídeo falando sobre isso daí. Então, por isso que, né? Quando o x é 4, né? Então o y é 2, certo? Não vou marcar o menos 2 aqui, porque isso não vai ser uma função, ok? Então, esse é o gráfico da função raiz de x. Então, para você lembrar dele, você pode pensar assim. Bom, raiz de x, né? Pensando aí para x positivo, vai ser o inverso do x ao quadrado, né? Então, o x ao quadrado tem o gráfico na vertical, ok? O eixo de simetria vai ser o eixo y, né? Como a gente viu no vídeo anterior. E quando eu tenho raiz de x, é como se fosse uma parábola deitada aqui na horizontal, mas sem a parte de baixo, ok? Então, esse é o gráfico da função f de x igual a raiz de x. Bom, vamos passar agora para o próximo gráfico, que é raiz cúbica de x. Retomando aqui, vamos fazer agora o gráfico, então, da função f de x igual a raiz cúbica de x. E para fazer esse gráfico, a gente vai escolher 5 valores para x, para a gente poder ter 5 pontos para marcar esses pontos no plano. E vamos escolher aqui os valores para x, de modo que eles possuem raiz cúbica inteira. Isso é só para facilitar um pouco a conta, né? Para facilitar a conta e também para facilitar a marcação dos pontos no plano, certo? Então, vamos lá. Para x igual a menos 8, né? Eu tenho raiz cúbica de x igual a menos 2, né? Para x igual a menos 1, raiz cúbica de menos 1 dá menos 1, raiz cúbica de 0 dá 0, raiz cúbica de 1 dá 1 e raiz cúbica de 8 dá 2, certo? Então, temos aqui os 5 pontos. E aqui, ó, vocês podem observar aqui os eixos que eu coloquei eles numa escala diferente para ficar um pouco mais fácil de desenhar também, para a gente visualizar um pouco melhor o gráfico dessa função, certo? E vou marcar também em vermelho os pontinhos, só porque eles vão ficar um pouco mais próximos, para eles não se confundirem aqui com os eixos, né? Ok, então vamos lá. Vamos marcar aqui então o ponto menos 8, 2. Menos 8 para x e menos 8, menos 2, né? Menos 8 para x e menos 2 para y. Esse ponto vai estar por aqui, né? Menos 8 aqui, certo? Menos 2, ó. Então é o pontinho que vai estar mais ou menos por aqui. Menos 8, menos 2 para y. Menos 1, menos 1 é um pontinho que vai estar aqui, né? Vai estar por aqui. Ponto menos 1, menos 1. Ponto 0, 0 é a própria origem, né? Do sistema, vou deixar assim mesmo, sem marcar. O ponto 1, 1, que é um pontinho que vai estar por aqui. Ponto 1, 1. E depois o ponto 8, 2, né? 8 para x, 2 para y, né? Vamos começar aqui pelo 2 do y. E o 8 aqui. Certo. Isso aí. Então esses são os pontos. E como é que fica então o gráfico dessa função? Ele vai ficar assim, ó. Olha só. Vai ser um desenho que tem essa aparência aqui, ó. Vai ser aqui da origem, né? Vou fazer isso aqui. E isso aqui. Ok? E aqui ele vai continuar descendo, né? Ele vai descer um pouquinho, certo? Mas vai continuar descendo aqui. E aí ele vai continuar subindo também, tá? Mas ele tem essa aparência aqui, ó. Essa é a curva que é o gráfico da função f de x igual a raiz cúbica de x. Lembra um pouco a raiz cúbica de x, né? Porque a raiz cúbica de x é a raiz... Olha, a raiz cúbica não é x, né? É x ao cubo, né? x ao cubo fazia algo parecido, mas subia aqui, né? Nesse quadrante e descia nesse aqui, né? Então lembra um pouco, né? E aqui também tem uma outra questão interessante geométrica, né? Que essa parte que está aqui, ela é a reflexão dessa pela origem, né? Você reflete aqui pela origem e você tem essa outra parte aqui, certo? Então esse é o gráfico da função f de x igual a raiz cúbica de x. Essa é a aparência desse gráfico, né? Então a ideia, como eu falei, né? Que eu gostaria que você usasse quando você precisasse fazer esses gráficos aqui É lembrar do desenho mesmo, sem precisar marcar os pontos Mas os pontos estão aqui para que, caso você não se lembre Você tenha uma ideia do que fazer para lembrar dessa curva, né? Como que é o gráfico disso aqui, né? Dessa função Escolha esses números aqui, marque os pontos e você vai lembrar de como fica esse gráfico, certo? Então tá aí, esse é o gráfico da função f de x igual a raiz cúbica de x Vamos agora para o último gráfico aqui desse vídeo Que é o gráfico da função 1 sobre x Vamos agora então fazer o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x Olha só, esse gráfico é um pouquinho mais difícil de você escolher os pontos Para fazer esse gráfico, né? Para traçar a curva que é o gráfico dessa função Aqui eu escolhi seis números para a gente fazer isso, né? O menos 2, menos 1, menos meio, meio, 1 e 2, né? Pode ver que não tem o zero aqui, porque o zero não está no domínio da função, né? Não dá para dividir um por zero aqui Seria interessante se tivesse mais dois pontos aqui Ou pelo menos mais um de cada lado Para poder marcar mais pontos, né? Mas vamos fazer com esses aqui, que eu acredito que esses aqui já são suficientes, tá? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte Vamos calcular então f de cada valor desse de x Encontrar aqui os pontos e marcar no plano Para a gente ver como que vai ficar esta curva Que é o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x Ok, vamos lá Vamos colocar aqui, vamos completar a nossa tabelinha aqui Quando x é igual a menos 2 Aí 1 sobre x vai dar menos 1 sobre 2 Quando é menos 1, vai dar menos 1 Porque fica 1 sobre menos 1, né? Quando é menos meio, 1 sobre menos meio vai dar menos 2, né? 1 sobre meio vai dar 2 1 sobre 1 vai dar 1 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 2 Então temos aqui esses seis pontinhos Vamos marcar aqui os pontinhos lá no plano Para a gente observar como fica esse gráfico, né? Então vamos lá, vamos começar aqui de cima para baixo, né? E vou marcar de vermelho também para não confundir ele com os eixos, né? Menos 2, menos meio Onde está isso daí? Menos 2 para x Menos meio para y Olha só, menos 2 para x Está aqui, ó Menos 2 para x Menos meio para y Então é um pontinho aqui, ó Em cima do 2 aqui Vou deixar ele aqui Beleza Menos 1, 1 Menos 1 vai estar aqui, ó Menos 1, 1 Esse é o menos 1, menos 1, né? Falando correto aqui, né? Menos 1, menos 1 Aqui está o pontinho Menos meio, menos 2 Menos meio está aqui O menos 2 está aqui Então vai ser o pontinho aqui embaixo, né? Menos meio, menos 2 Então a gente tem aí esses três primeiros pontos Vamos para os próximos aqui Meio e 2 Meio para x Dois para y Então o pontinho que vai estar aqui, ó Meio para x Dois para y Depois é o ponto 1, 1 Que é o pontinho que vai estar por aqui Um, 1 Depois é o ponto 2, meio Dois para x Meio para y Vamos começar aqui pelo meio do y Isso Então temos aí os seis pontos E agora? Por onde o gráfico da função vai passar? Vai passar por aqui, ó Olha só Esse gráfico vai ter duas partes Ele vai ter a parte que vai estar aqui neste quadrante, certo? Que vai fazer o seguinte Ele vai vir aqui, ó Deixa eu começar um pouquinho melhor Vai fazer isso aqui, ó Passar por aqui Vai subir Certo? E aqui também A outra parte vai estar aqui neste quadrante, né? Como se fosse uma reflexão deste aqui pela origem Como se fosse, não É uma reflexão mesmo Então vai ficar com essa aparência aqui Isso aqui, ok? Então são essas duas partes Aqui, essa parte aqui vai cada vez chegar mais perto do eixo x Mas nunca vai encostar no eixo x Aqui vai chegar cada vez mais perto do eixo y Mas nunca vai chegar no eixo y A mesma coisa acontece aqui Nunca vai chegar aqui e encostar no eixo x E para cá nunca vai chegar e encostar no eixo y Vai chegar cada vez mais próximos, né? E tá aí Esse é o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x Se caso você não lembrar desse desenho Da aparência desse gráfico A minha sugestão é Usar esses números aqui, né? Ou você pode até usar outros Só para poder marcar alguns pontos Para você ter a ideia do que vai acontecer Lembrar que vai ter duas partes, certo? Que o zero não faz parte do domínio da função Então você não vai ter nenhum ponto Ter o x como zero, certo? Esses números aqui vão te ajudar A visualizar o gráfico, certo? Então tá aí Então nesse vídeo a gente encerra esse assunto aqui, né? De gráficos de funções De esboço de gráficos de funções Com o gráfico dessa função aqui Então olha só A gente consegue Vamos ver quantas funções nós vimos, né? A função constante A função linear A função afim x ao quadrado x ao cubo Raiz quadrada de x Raiz cúbica de x E 1 sobre x 8 funções, né? Então saber o gráfico dessas 8 funções Pode te ajudar bastante Na hora de você estudar funções, né? Quando você tá mexendo com essa parte de gráfico Principalmente se você estiver Estudando funções já num nível um pouco mais avançado Assim, tá lá em cálculo 1 Tá estudando ali funções Ou pré-cálculo Você vai ter um estudo ali de gráficos de funções E saber o gráfico dessas funções aqui Com certeza vai te ajudar bastante, né? Quando aparecer lá F de x igual a 1 sobre x Você já vai ter ideia do que vai estar acontecendo ali Com aquela função Graficamente falando Raiz cúbica de x X ao cubo, certo? Então, é isso aí Bom, nos próximos vídeos o que a gente vai ver? A gente vai ver Como fazer outros gráficos A partir desses gráficos, digamos assim Base, né? A gente conhece esses 8 gráficos que eu falei Então, se eu somar um 2 aqui Como que vai ficar o gráfico? Se eu somar Subtrair aqui X menos 2 aqui Na parte de baixo do quociente Como que vai ficar esse gráfico? Dá pra fazer só usando Essa questão de subtrair Ou somar números aqui no gráfico Então, conhecer esses gráficos Tanto da parte 1 quanto da parte 2 Te ajuda a fazer outros gráficos Usando o que a gente vai ver Que são as translações E as reflexões de gráficos, tá? Se eu colocar um menos aqui na frente, por exemplo Como que fica o gráfico, né? Então, a gente consegue construir outros A partir desses que a gente viu Na parte 1 e na parte 2 Então, é isso aí Se você gostou desse vídeo Curta o vídeo Se você tem alguma dúvida Coloque aqui nos comentários Alguma sugestão Escreva também Fica à vontade pra fazer isso Compartilha esse vídeo Manda pros seus amigos e amigas Que estão estudando matemática E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né? Eu tenho me esforçado pra postar vídeo toda semana A gente tá seguindo essa parte de gráficos Essa parte de funções Na verdade, se você olhar os vídeos anteriores Você vai ver que tem uma série de vídeos Falando de função Desde o começo Desde a definição do que é uma função Até essa parte de gráficos aqui Então, tem bastante coisa legal Bastante coisa interessante Pra que você relembre Conceitos sobre funções E também aprenda conceitos novos Porque com certeza Se você der uma olhadinha nesses vídeos Você vai ver coisas novas Que você ainda não viu Ou simplesmente não parou pra pensar Sobre determinadas maneiras De se enxergar esses assuntos aqui De funções, tá? Então é isso daí Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí